Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Depois ao cabo de São Vicente, visite a Fortaleza de Beliche. A Fortaleza de Beliche, na realidade forte do Santo António de Beliche, foi construída no século XVI, no Cabo de São Vicente. Servia para proteger os pescadores da pesca de atum de Beliche, no ataque dos piratas. Neste local podemos observar uma grande extensão da costa deste barco natural, sendo um bom local para ver aves quando da migração. Aproveite esta dica, leve-nos pinóculos e tenta observar algumas aves neste local.